Fora pessoal, beleza? Estamos aqui novamente no Midnight Club 3 pra customizar e também testar mais um carro que eu não peguei na minha série. Dessa vez eu vou testar o Dodge Viper. Original ele já vem com um desempenho bacana, então imagina o modificado. Então cara, tô curioso, vamos testar ele? Só um spoilerzinho pra vocês, mano, assiste até o final que hoje eu vou testar dois carros. Então veja até o final, hein? Beleza, carro comprado, vamos vir aqui em Customize, Performance Shop e vou tacar o Auto Upgrade. Caraca velho, ele ficou muito forte em Top Speed, 83. Bom demais, cara, bom demais. Vamos agora em Body Shop, posso trocar a roda, pneu e a altura do carro, né? Eu já sabia, né cara, os carros esportivos aqui nesse jogo praticamente não tem como trocar o aerofólio nem o body kit. Mas mano, vou deixar ele socado com as rodonas, vai ficar da hora. Olha mano, testei vários tamanhos de roda aqui, eu acho que o melhor foi aro 20, tá? Consegui deixar a frente menos dois, agora eu vou arrumar a traseira, cara. Por algum motivo a traseira, né, tá mais alta. Vou tacar um aro maior aqui e agora eu consegui deixar menos três a traseira. Bom, posso trocar também um pneu, colocar o da Pirelli mesmo, né? Posso trocar a cor do carro, vou deixar ele amarelo e vou colocar aquelas faixas ali pretas. Eu acho que vai ficar da hora, quer ver? Aí mano, falei que ia ficar da hora? Deixa eu voltar para as cores lá, né? Temos o Insofilme, vou colocar um bem escuro, mano. Rodas. Cara, eu não troquei a roda, mano, acabei de perceber. Pera aí, pera aí. Olha, eu testei várias rodas aqui, cara, e por incrível que pareça, mano. É a primeira que ficou mais bonita no carro. A mais barata do jogo, tá ligado? Vou colocar ela então. Agora sim, se eu quiser eu posso trocar a cor da roda, mas mano, vou manter na cromadona que ficou bonita, tá? Vou tacar uma pinça vermelha, né, pessoal? Delay. Neon, cara, será que vira? Deixa eu ver, mano, deixa eu ver. Ó, cara, um azulzinho assim, ó. Eu acho que ficou legal, hein, cara? Ficou legal. Vou colocar então. Litrão também azul, né? O HUD, cara, eu vou manter ele amarelo, mano. Fica melhor para me enxergar, tá? Ontem coloquei branco e não gostei muito, não. Placa do carro. Cara, eu sempre coloco essa da Dub, né? Eu queria pôr essa aqui, mas até hoje eu não consegui abrir essa placa, mano. O da T, tá ligado? Da Rockstar também aqui. A grande maioria tá trancada. Mano, vai da Dub mesmo então. Adesivos. Uai, mano, atrás o adesivo fica no meio? Por quê? Ah, tá, deve ser por causa que o vidro dele é diferente. Ah, tá, entendi, entendi. Pô, mano, então atrás eu vou colocar não, hein? Acho que vai ficar esquisito, hein, mano? Na porta eu não vou colocar, tá? Se eu quiser eu posso tacar aqui o emblema da Dub. Vou colocar. Por lá atrás também. Que beleza, manos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para colocar no carro. Mas eu acho que não, hein? Bom, pessoal, então ficou pronto aqui o nosso Dodge Viper. É GTSR, né? Isso mesmo, GTSR. O que você achou, pessoal? Aliás, eu quero que vocês comentem aí. Se vocês sabem da onde que eu tirei essa inspiração. Porque eu inspirei um carro. E tem no jogo, mano. É a capa de um jogo. Quero ver quem vai lembrar. Deixa aí nos comentários. Bom, vamos testar ele, mano. Porque eu tô bem curioso, cara. Pelo menos ali no top speed dele é bem forte, né? Vamos testar. Primeira coisa que eu vou fazer, né, mano, é trocar de mapa. Vamos lá para Detroit. Porque, mano, San Diego vai ficar fácil demais para esse carro, né? Bora, dá uma olhada ali no velocímetro dele. Marca 250 milhas. Então, ó. O carro realmente é forte, hein? Detroit aqui. Bora lá. Pronto. Cheguei, Detroit. Cheguei. Mano, tá nublado, velho. Eu não gosto que eu tenha que ficar nublado. Mas beleza. Qual vai ser a primeira corrida? Deixa eu ver aqui. Ó, achei mais de 15 mil, cara. É para ser a mais difícil, né? Vamos lá. Ó, ficou bonitinho, né, cara? Ele é amarelo com o neão azul. Consegui fazer uma combinação interessante de cores. Gostei, gostei, gostei. Pô, mas o joguinho tá nublado hoje. Nublado. Nublado, cara. Eu não gosto que eu fique nublado. É meio ruim de enxergar, tá ligado? Nublado. Eu não tirei isso. Está na hora se fosse nublado também, né? Aí, mano. É aqui, é aqui. Ô, fi. Dá licença. Vamos ver se hoje eu tô melhor. Porque ontem eu passei vergonha, mano. Nossa, qual que é o caminho, né? É o caminho. Vamos ver se hoje eu vou conseguir ganhar poras de primeiro com o Dodge Viper. Vamos ver. É, jogo. Não aguentou, né? Não aguentou. Olha só, mano. Só tem moto aqui, fi. Só tem moto. Eu não sei que moto que é essa. Mas eu acho que é tudo igual, hein? Deixa eu ver aqui o trajeto. Só rodovia, tá? Beleza. Tá na hora que eu vou derrubar todo mundo aqui também, velho. Toma! Maluco voou, velho. Não, vou até esperar, mano. Eu acho muito da hora fazer isso, cara. É divertido pra caramba. Aqui vem, ó. Peraí, peraí. Nossa, mano. É carro demais. É carro demais. Não deu, não deu, não deu. Toma! Nossa, é muito da hora fazer isso, cara. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso aqui é melhor que Robi Hari, cara. Sobre o Viper, né? Não precisa nem falar, mano. Olha isso. Bateu 250 milhas. Não, cara. Nossa, que poste dura é esse? Tá louco. Viper é bom, cara. Viper é bom. Mesmo sem usar nitro, ó. Ele pega 200 milhas rapidinho, mano. Tá vendo, ó? Isso é bom, cara. Isso é bom. Opa, tem uma rampa aqui. Nossa! Caraca, será que eu tô certo? Eu não sei se eu tô certo, não, hein? Bom, ainda bem que temos, né? Duas voltas. Essa aqui foi a primeira, né? E aí, parceiro? Beleza? Como é que você tá? Quer dar um rolê? Um espaço? Pera aí que eu vou colocar um salsê, filho. Você mesmo, filho? Olha só! Tira, tira. Tô nem focando na corrida. Tô focando mais em bater nos caras, tá ligado? Ah, vamos ganhar, né, mano? Vamos ganhar logo, vai. Chega de brincar. Chega de brincar. Olha isso, olha isso, cara. Mano, eu lembrei de uma coisa muito legal pra falar pra vocês. Tavo pensando em jogar esse jogo online novamente, tá? Quem aí topa, cara? Quem aí topa? Bora marcar uma livezinha qualquer hora aí? Quem quiser, filho, chama lá no Insta lá que a gente marca, demorou? Dá pra finzas, cara. Finzas pra ir fazer uma livezinha. Do Meet 3 online. Pois é, mano. Tem como, tem como. Ah, agora eu vou ganhar, filho. Agora eu vou ganhar. Eu acho que não vou rampar, não, hein? Eu vou por aqui mesmo. Tacar o Nitro. Aí! Vai, mano! Beleza! Primeiro lugar. Olha a situação do meu Viper, cara. Caraca, velho. Nem me lembrava que o Midnight quebrava tanto assim o carro. Eu não me lembrava, não. Quebrou até o vidro, cara. O de trás e aqui do lado. Rolou. Que da hora, cara. Que da hora. Bora mais uma. Nossa, tá nevando agora, velho. Eu encontrei uma aqui do lado, mano. Vai me dar 14 mil. Tomara que seja difícil. Quero correr difícil, cara. Correr difícil. Mano, é uma corrida em local fechado, hein? Essas aqui são difíceis, cara. São difíceis. Aqui sim eu vou testar a minha habilidade, mano. Mas eu posso pegar vácuo agora, né? Tem carro na frente. Caraca, velho. Falei que era difícil, mano. Aqui, enfim, é só no nitro. É vácuo e nitro. Vácuo e nitro. Nossa. E não tem como, pessoal. Esse evento aqui é bate-bate, cara. Não tem como, não. É muito apertado, tá ligado? Não! Mentira, 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 mentira. Volta, volta, volta. Caraca, mano. Nossa, vai ser difícil recuperar, hein? Acabou o nitro. Meu carro tá quase explodindo. Pelo menos é a última volta, né? Nitro recuperado. Dois segundos. Eu não consigo, cara. Ficar sem bater, mano. Caraca, velho. Não dá, não dá. É muito difícil. Só mais um. Mentira que ele tinha nitro ainda. Pera aí, pera aí. Pera aí que ele vai buscar o C. Ah, não! Pô, cara, foi quase, mano. Foi quase. Meu carro quase explodiu, velho. Quase explodiu, quase explodiu. Ô, rapaz, era muito difícil, mano. Esses eventos aqui, você tem que vir com um carro com bastante controle, cara. Senão você fica batendo, batendo, batendo e não dá, tá ligado? Esse aqui, pelo jeito, é um carro pra reta, pra rodovia. Mas, né, pelo menos consegui ficar em segundo lugar. Último desafio agora com o Viper vai ser aqui em Tóquio. Ó, encontrei uma aqui que eu acho que faz tempo que eu não faço, hein. Vamos lá. Tá chovendo agora, mano. A câmera mudou, cara. E aí, depois desse evento, eu vou customizar um carro bônus aí pra vocês, tá? Eu acho que vocês vão curtir. É um carro novo também que eu nunca testei antes. Eu acho que é a primeira vez, inclusive, que eu vou pegar esse carro no canal. Nenhuma série eu peguei esse carro. Aê, mano, agora sim, só tem carro. Vamos lá, vamos lá. O evento é difícil, hein, cara. Olha só. Difícil, difícil. Mas vamos lá. Eu tenho que ganhar agora em primeiro, cara. Tenho que ganhar em primeiro agora porque, né... Vocês vão pensar que eu sou... Ui, mano, eu percebi que tinha errado o caminho. Vocês vão pensar que eu sou o ruim no Midnight. E ontem, né, aquele vídeo já me sujou um pouco a minha imagem, né? O pessoal pensou que eu era ruim. Aí hoje eu ganho em primeiro. Um em segundo? Não, agora tem que ganhar em primeiro, mano. Eita, pega. Do nada. Nossa, uma Lamborghini voando aqui do nada. Peraí, peraí. Peraí. Vamos subir aqui em cima. Boa, 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 boa. Ai, quase eu pego um vácuo. Quase. Será que eu tô certo, cara? Tô certo, tô certo, tô certo. Beleza. Vamos usar o Nitro. Cara, eu tô muito rápido, mano. Nossa! Que isso, filho? Que isso? E agora? É aqui? Boa. Tá certo, tá certo, tá certo, mano. Não, 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 não. Aí é mentira, aí é mentira. Não. Talvez a curva é certinha, cara. Putz, cara, quase que eu ganho, mano. Do nada esse Lamborghini apareceu, velho. Do nada, do nada. Olha a diferença, cara. Minha e do maluco ali, cara. Não, velho. É brincadeira. Só acontece comigo, cara. Só acontece comigo. E agora, pessoal, pra quem assistiu o vídeo até aqui, vocês vão ver uma tunagem bônus. Mano, escolhi o Cadillac Eldorado. Eu não tô lembrado de ter pegado esse carro no canal. E eu acho que nem em live, nem na série, em lugar nenhum. Então vamos testar ele aqui pela primeira vez. Vamos, aliás, customizar ele primeiro, né? E depois fazer uma corrida com ele. Primeiro aqui em Performance Shopping. Vamos fazer o Auto Upgrade. Ele não ficou muito forte, mas vamos testar ele lá fora depois, né? Bora, que isso pra ele tem? Temos aqui 10 opções. Caraca, mano. O que é isso? Que bagulho esquisito, mano. Beleza. Olha só, mano. Ó, gostei desse aqui, cara. Gostei desse aqui. Vou colocar ele. Aí atrás, se eu pôr o mesmo número, como que é? Ah, bonito, mano. Prontinho. Vou colocar, então, né? Saia lateral. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Maluco. O jogo inventa cada coisa, né, cara? Olha isso. Ah, cara. É bagulho de Callow Raider, mano. É bagulho de Callow Raider. Acabei de lembrar aqui. Ah, tem um emblema. A Cadillac. Nossa, gostei, cara. Vou botar o emblema da Cadillac, então. Ah, temos aqui capô. 9 opções. Fala que tem blower, velho. Fala que tem blower, vai. Fala que tem... O que é isso? Tem um chifre aqui. Mano do céu. Um chifre, cara. Sem comentários, né? Sem comentários. Ah, mano. Tem blower, velho. Tem blower. Vou colocar, então, né? Aerofólio. Temos 10 opções. Olha que da hora isso aqui. Legal, mano. Legal. É bastante opção, hein, mano. Pra esse carro. Olha uma grelha. E esse aqui. Curti isso aqui, mano. Gostei, gostei. Vou colocar ele. Ah, barra pra não deixar o carro empinar, né? Não. Isso aqui também não. Isso aqui também não. Escapamento. Posso pôr na lateral, mas dessa vez vai ser diferente, mano. Põe atrás mesmo, tá? Põe isso aqui. Beleza, mano. Bora que está pronto. Agora, deixa eu ver. Suspensão. Se liga só na criança, cara. Mano, coloquei um aro 22, velho. 22. E a altura aqui ficou menos 7. Nossa, está ficando da hora demais. Está ficando da hora demais. Cara, pela primeira vez eu vou colocar umas rodas que ficam se mexendo sozinho. Porque eu acho que combina um pouquinho, né? Com esses carros low riders. Olha, esse aqui, mano. Pra tudo é a primeira vez, né, cara? Pra tudo. Cor do carro. Ahn... Tacar um verdão metálico, né, mano? Um pouquinho mais claro só, né? Assim. Beleza. Depois eu mexo nas cores ali. Eu quero primeiro encontrar um adesivo pra ele. Olha esse aqui. Que legal, mano. Verde com amarelo aqui combinou, hein? Mano, eu estou fazendo um carro estilo low rider, cara. Pra quem conhece o carro low rider, ele deve estar ligado, né? Tacar um insufilme assim, ó. Bem clarinho, vermelho, tá? As rodas. Acho que eu vou manter cromado mesmo, mano. Tá melhor, tá? A pinça vermelha. Ahn... Isso aqui deixa original. Neon. Aí, mano. Ó, um roxão assim, velho. Tá ficando da hora. Tá ficando da hora. Calma, pessoal. Calma. Tá ficando da hora. Vocês vão ver. Cor dos cromados. Deixa original. O que mais temos aqui, mano? Plaquinha da Dub. Coloquei adesivos aqui no para-brisa. Tacar aqui o tamanho do ar. Era 22? Acho que era, né, mano? E atrás aqui da Dub. Eu só conferi que era, mano. Eu sei que eu tenho tique, tá ligado? Tem que tá certinho o bagulho. Senão eu fico louco. É 22 mesmo, mano? Tá certo, tá certo. Bom, rapaziada. Então ficou pronto aí o nosso low rider. Pô, cara. Eu tava me esquecendo do mais importante do low rider. O mais importante. Que é a suspensão hidráulica, né, cara? Pelo amor de Deus, né, mano? Tem que colocar isso aqui, velho. Já era, mano. Agora sim ficou pronto. Comenta aí, pessoal. O que você achou do meu low rider? Vamos lá fora testar ele. Eu só esqueci como faz pra mexer na suspensão, cara. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ah, é pra baixo. É pra baixo. Apertou pra baixo. Aê, mano. Aqui mexe na câmera, né? Nossa, da hora demais aqui, mano. Olha isso, velho. Dá um pulinho com ele. Quer ver? Ó, pera aí. Olha isso. Altura, altura. Da hora, mano. Da hora. Vamos lá testar ele agora com uma corrida, né? Vamos ver se ele é bom. Tem uma aqui do lado, mano. Eu acho que ele não vai ser, ó. Ele tá marcando só 200 milhas, né? Mas vamos testar. O rompo dele até que é legal, cara. Gostei. Gostei. Vamos lá. Ó, louco, jogo. Só eu de low rider? Eu queria que o jogo colocasse todo mundo pro low rider, tá ligado? Vai. Beleza, né? Beleza. Todo mundo de Mercedes. Vamos ver. Mas que evento é louco é esse? Não tô lembrando, não. Mano, não me esqueci que evento é esse. Ah, tá. Eu tenho que tá pegando os checkpoints ali e depois ir até o final. Ah, tá. Lembrei agora. Ah, não é tão ruim assim esse carro, não, cara. Por ser um low rider, né? Até que é rapidinho. Nossa. Quase eu bato de frente com o mano. Tira, mentira. Ah, tá. Eu pedi. Sai da frente. Tô primeiro, tô primeiro. Nossa, cara. Eu acho que eu ia virar errado ali, hein. Meu Deus do céu, cara. Nossa. Cara, fala que eu vou ganhar. Fala que eu vou ganhar. Ganhei. Ganhei. Aleluia, né, cara? Aleluia. Cara, gostei do carrinho, mano. Carrinho é bom, velho. Carrinho é bom. Quero fazer mais uma, cara. Quero fazer mais uma. Tem que ter uma gracinha, né, velho? Tem que ter uma gracinha. Bora, 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 bora. Só pra dar uma olhadinha no mapa ali, pra não ficar perdido, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tô louco. Tá com o carro bem na minha frente. Sai, sai, sai. Ai, eu não vi esse carro. Temos dois nitros ainda. É, cara. Tá de boa, tá de boa pra esse carro. Vamos ganhar primeiro o sossegado. Opa! Eu tenho que parar de falar, velho. Eita, pego. Mandei o cara longe. Pensei que eu tinha derrubado ele. Eu tô cantando vitória. Cantando vitória antes da hora, né? Tem que parar com isso. Eu acho que eu errei o checkpoint. Olha lá, mano. Olha lá, olha lá. O bobão foi cantar vitória antes da hora. E agora, o que que deu? Deu segundo lugar. Aí, mano. Eu tô cantando vitória antes da hora, velho. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar com isso, mano. Na moral, velho. Bom, pessoal. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like. É muito importante pra mim. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. Me sigam também nas minhas redes sociais, que é E pessoal, eu vou ler nessa. Valeu, até mais. E fui!